Ah tá! Ah tá! Então tu quer dizer que lugar de milico é no quartel? Aham. Hã? Ouvi um... Aham? E agora ouvi um plim-plim-plim? Daqueles? Ou seja, tu também acha que lugar de milico é no quartel? É isso? Ah tá, não vou discutir, né, a gente não discute com o cliente, que é o meu cliente, né? E tu também acha que tá cheio de milico golpista ainda solto por aí? Oh yeah! Milico que nunca foi helenista e muito menos Augusto? Milico que é brega pai, brega filho e brega neto? Milico o genocida com a pança grande, mas que infelizmente nunca foi o Sancho Pança? Sempre teve mais pra Rocinante? Sim, sim. Então com isso tu quer dizer que tudo que é milico não presta? Ah, não. Ah, não, 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 não. Aí não. Sem exageros. Não vamos tensionar a córnea. Hã? É um novo tempo, cara, é um novo tempo. Pelo menos aqui nesse canal, porque agora é o tempo do Peninha, Paz e Amor. E é justamente isso, cara. Faça amor, não faça guerra. O Brasil já teve vários milicos importantes, cara. Teve o... Teve o... Teve o... É, e teve também... A quem? A quem? Tu sabe quem é, né? Tá bom, tá bom. Mas teve o Marechal Lotte, né? E esse tu já viu um episódio sobre ele aqui no canal. E teve também... Sabe quem? Não. O primeiro presidente do Brasil. Como assim? O primeiro presidente do Brasil? Hã? Tu quer dizer então que a gente já começou sendo mandado por milico? Haha, pior que sim. Escreve na lousa, escreve na lousa, nosso primeiro presidente foi o Tomé de Souza. Hahaha, tá bem, tá bem. Nosso primeiro presidente, só se foi por eleição indireta, né? Haha. Bom, mas quer saber a real? Foi mesmo. Claro, claro, claro. O bom Tomé não foi o primeiro presidente do Brasil. Claro que não, né, mané? Mané não, Tomé. Haha. Tomé de Souza foi o primeiro governador-geral das partes do Brasil. E veio por ordem na casa. E olha que a casa tava bem desarrumada em 1549. E aí precisava ter um milico ordeiro, né? Com tino e com siso, que nem disseram dele. E siso e tino não faltavam ao Tomé. Tá, tá, mas chega de enrolação. Vamos lá. Porque é ver para crer. Como diria o São Tomé. Bom, destituído de seus aspectos políticos, econômicos e fiscais, o governo geral era basicamente um plano de ocupação militar do Brasil. Nada mais natural, portanto, do que nomear um militar pra ser o chefe. E aí o primeiro governador-geral realmente, né, a escolha recaiu num militar, o Tomé de Souza. Só que embora fosse um oficial de carreira com uma folha de serviços prestados no Marrocos e na Índia, e sendo reconhecido na corte pelo tino e pelo siso, o Tomé de Souza não foi alçado a esse posto só pelas suas qualidades pessoais, né? Afinal, ele era filho bastardo de um abade e dono de uma língua ferina. Portanto, por mais heróicas que tivessem sido as ações dele nos campos de batalha na África e no Oriente, ele dificilmente seria mandado pra um cargo tão importante se a escolha dependesse apenas do currículo, né? E naquela época não tinha meritocracia. Se bem que tem gente que diz que naquela época o Partido Novo já era velho. Já era velho. Aliás, o Partido Novo nasceu velho, né? Mas a real, cara, é que o fato que certamente influenciou na indicação do Tomé de Souza foram as suas relações de parentesco, cara, claro, claro, claro. Nessas sociedades, assim, clientelistas, né? Esse... O mandonismo, as relações interpessoais. Mas, afinal, o Tomé de Souza era primo e irmão do Dom Antônio de Ataíde, que tu, na tua ignorância constrangedora, não sabe quem foi, mas foi o articulador, o pai do plano do governo geral, era o cara que mandava no Brasil. E talvez algum dia, talvez algum dia eu faço um episódio sobre ele, porque realmente é uma vergonha as pessoas não saberem, mas se tu quiser saber tudo sobre ele tá aqui, ó, plim plim, plim plim, Antônio de Ataíde, o cara que mandava no Brasil, né? E ele era primo não só do Antônio de Ataíde, como primo do Martinho Afonso de Souza. Tu já viu mais ou menos essa história num episódio que eu fiz sobre o Martinho Afonso de Souza. Vai lá ver a história do nosso primeiro corrupto. Mas a questão é que, embora fosse primo e irmão, a vida do Tomé foi muito diferente da do Ataíde e do Martinho Afonso. Por quê? Porque além de ser o primo pobre, ele era bastardo, bastardo. O pai do Tomé de Souza se chamava João de Souza e ele era irmão da mãe do Ataíde e do pai do Martinho Afonso. E desde 1510 ele ocupava o cargo vitalício, assim que nem eu ocupo aqui o cargo vitalício de titular do canal Buenas Ideias, ele era o prior, ou abade, do mosteiro de São Pedro, um mosteiro que ficava a uns 40 quilômetros ali da cidade do Porto, lá no norte de Portugal, né? Ele era o dono do pedaço. Antes do Conselho de Trento, do qual tu também não sabe nada, e que foi um conselho horroroso que se reuniu na Itália e quis realmente mudar as nossas vidas, como se assim um monte de bispo evangélico se reunisse pra mandar em mim e mandar em ti, né? Antes desse concílio o celibato não tinha toda a importância que vinha a adquirir, mas mesmo assim a situação desse abade, o João de Souza, já suscitava comentários, porque se dizia que ele vivia com bastante dissolução e pouca memória de seu estado como prior. Sim, ele era amancebado com uma tal Méssia Faria, e com essa Méssia o João de Souza teve sete filhos. E é legal porque ele era senhor de juros e herdade desse mosteiro e estava autorizado a comer-lhe todos os rendimentos. Ah, que maravilha, né? Ele podia comer os rendimentos. Tipo assim, bispo evangélico, tipo bispo evangélico, que come, que come os rendimentos das igrejas dele. Só que em 1514 o rei Dom Manuel, que devia ser comunista, obteve do papo a autorização para tomar posse das rendas de todos os mosteiros dos reinos. Essa verba, supostamente, seria destinada a dar comendas, ou recompensas, para todos os cavalheiros que se unissem na guerra contra os mouros. E aí, cara, no dia 25 de maio de 1515, decora as datas, decora as datas, 25 de maio de 1515, quem bate, quem bate, o João de Souza recebeu a visita de um corregedor. Que transferiu todos os frutos, fazendas e bens do mosqueiro para a ordem de Cristo. É, que foi anexada pela colônia, pela coroa. É isso aí, a ordem de Cristo, os cavaleiros templados, que tem gente que gosta, lá no Brasil para Lernos lá. E aí, cara, quando tinha 15 anos de idade, o Tomé de Souza descobriu que além de filho bastardo, o pai tinha ficado pobre. E aí, o que que aconteceu? Mandaram ele pra Lisboa, pra ele servir como milico, deve ter entrado no CPUR. E aí, como diz o biógrafo dele, menos dotado dos bens de fortuna e menos categorizado que os seus dois primos teve, desde muito novo, que dedicar-se ao exercício das armas. E como soldado, foi servir no Marrocos. Essa frase maravilhosa que eu decorei, porque eu sou um gênio, foi escrita pelo Pedro de Azevedo, irmão do escritor Aloysio Azevedo, e que ia virar o mais devoto de todos os biógrafos do Tomé de Souza. Porque sim, né, primeiro presidente do Brasil, alguém tinha que biografar o cara, né, ninguém mais fala do pobre Tomé de Souza. O fato é que em 1527 o Tomé de Souza já tava em Arzila, no Marrocos, caçando mouro e caçando javali. É, tem lá uns retratos dele caçando javali e tal. Os anais garantem que ele teve um desempenho heróico numa incursão contra uma aldeia rebelde de Agoni. Matou um monte de árabes, malvado árabe, e deixou eles ali em Agoni-a. Bom, mas naquela época o Marrocos ainda era considerado uma terra onde se adquiria apenas glórias e se metiam lanças em mouros e nada mais. Ah, vou ter que repetir essa frase. No Marrocos apenas se adquiria glória, se metiam lanças em mouros e nada mais. Ao passo que a afastada, longínqua Índia prometia, além das honras, grossos proventos para quem lá, ou em Portugal, tivesse parentes bem colocados. Ah, que maravilha! E o Tomé de Souza tinha parentes bem colocados. Tanto é que em Março de 1535 partiu pra Índia, pra Coxim, como capitão de Manaus. E muito provavelmente a indicação pra esse cargo veio de quem? Do Ataíde! Porque nessa mesma época tem uma carta do Ataíde pro Martim Afonso, pro corrupto do Martim Afonso, que ia virar um ladrão lá na Índia, dizendo... Mas mais, vou achando qualidades boas em Tomé, sobretudo a de ser Cissudo. Hahahaha, sim, Cissudo, que tu acha que é o depreciativo, não, é o cara que tem ciso, né? Aí dois anos mais tarde o Tomé de Souza voltou pra Portugal e galgou mais um degrau na escada social. O Dom João III, um rei de p***, conferiu pra ele o título de Escudeiro Fidalgo da Casa Real. Isso em julho de 1537. E essa ascensão teve continuidade em 1544, quando ele tava em Ceuta, no Marrocos, o Tomé de Souza, e o governador de Ceuta o armou Cavaleiro Fidalgo. E graças a essa mercê, não apenas ele, Tomé, mas todos os seus caseiros e lavradores que estiverem a lavrar em suas terras e suas quintas, e que continuamente viverem com ele, ficaram dispensados do pagamento de peitas, fintas, talhas, pedidos ou empréstimos reais. Sabe o que isso quer dizer? Porque significa que na condição de Fidalgo, Tomé de Souza e os seus subalternos ficaram dispensados do pagamento de qualquer tipo de imposto existente em Portugal. Claro, cara, imposto é pra pobre, quem paga imposto é pobre, não é pra milico, pra milico só privilégio, além, é claro, de Viagra e leite condensado, né? Tá, mas o fato é que de 1544, quando ele virou Fidalgo, né, até 1548, o nome do Tomé de Souza desaparece das crônicas. Segundo o Pedro de Azevedo, o biógrafo dele, ele estaria administrando a fortuna que granjeara e gozando as delícias da vida conjugal, porque ele recém tinha se casado. Só que esse recolhimento não impediu o Tomé de Souza de permanecer sendo lembrado na corte, porque na metade do século XVI, ali por mil quinhentos e cinquenta e poucos, um autor anônimo reuniu uma série de frases célebres num livro chamado Ditos Portugueses Dignos de Memória. E as citações do Tomé de Souza ocupam três páginas, e ele faz um monte de piadas, algumas bem agressivas contra bastardos, cristãos novos, desembargadores, cita urinol, e aí tem um momento especialmente, não sei se sombrio, mas com certeza fruto da amarga conclusão que ele chegou após vinte e cinco anos de andanças pela corte e pelo império. Todo homem é fraco e ladrão. É uma das frases ditas nos Ditos Portugueses Dignos de Memória, ou seja, ele sabia do que tava falando, né? Não se sabe exatamente quando Tomé de Souza foi escolhido pra ser o primeiro governador governador-geral do Brasil e capitão-general da Fortaleza do Salvador. Mas a nomeação foi oficializada numa carta régia assinada em 7 de janeiro de 1549. Naquele dia o Tomé de Souza compareceu à chancelaria real e jurou obediência ao rei e ao regimento régio, que então lhe foi entregue, e ficou decidido também que o governador receberia um salário anual de 400 mil réis, que ele embolsou adiantado. E todos os outros que vieram não receberam o dinheiro adiantado, só ele. E dali a um mês ele partiu pro Brasil. E o resto é história. E se tu quiser saber o que que aconteceu com o Tomé de Souza no Brasil, eu que sou fidal só vou contar isso pros membros. Paga! E talvez tu fique sabendo. E eu não pago imposto, mas também não sou milico. Tchau!